Olá, tudo bem com você? Vamos a mais um vídeo de conteúdo aqui da Academia de Radiologia. E nesse vídeo eu quero te mostrar sobre a produção de radionuclídeos. Então é importante que você saiba que todos os radionuclídeos utilizados na medicina nuclear, ou seja, lá no serviço de medicina nuclear, são produzidos de maneira artificial. Existem processos nucleares que propiciam a produção desses radionuclídeos de interesse, tanto diagnóstico quanto terapêutico. Então, basicamente, existem três métodos. Então, esses três que você está vendo aí, é através da produção de radionuclídeos, através do reator nuclear, do ciclotron e dos geradores. Então, nós vamos fazer, posteriormente, um vídeo explicando detalhadamente cada um desses processos. Agora, eu quero que você tenha uma visão geral desses três processos de produção. Então, vamos ver o primeiro. Então, o processo que ocorre lá nos reatores nucleares, então é importante que você saiba também que os reatores, eles não são só utilizados para a produção de energia elétrica, para pesquisa. Eles também são utilizados aí para gerar alguns radionuclídeos que são utilizados nos pacientes, que são utilizados, como eu falei, tanto para tratamento quanto para o diagnóstico. E aí, o processo que ocorre para a produção desses radionuclídeos é a fissão nuclear. Nós já fizemos um vídeo sobre fissão nuclear. Interessante, você pode assistir aqui. E o outro processo é a captura de nêutrons. Então, esses dois processos são processos que ocorrem no reator para a produção desses radionuclídeos. O próximo é a produção de radionuclídeos no cíclotron, que é esse que você está vendo aí. O que é um cíclotron? É um acelerador de partículas, e essas partículas são aceleradas numa trajetória espiral. Então, isso eu vou mostrar num vídeo com mais detalhes de como ocorre essa produção. Mas, basicamente, a partícula é acelerada e ela vai lá na estrutura nuclear, alterando essa estrutura nuclear. E a partir dessa alteração na estrutura nuclear, por inserção de uma partícula, nós vamos ter a produção de um novo radionuclídeo. Podemos citar logo aí, como exemplo, o Fluor 18. E aí, o último processo são os geradores. Então, aí a gente tem um gerador de tecnécio, que você está vendo aí, e a gente define os geradores como dispositivos que contém um radionuclídeo de meia-vida longa. E aí, por decaimento desse radionuclídeo, ele produz um radionuclídeo de meia-vida curta. E aí, é este radionuclídeo que será utilizado nos pacientes. Tanto para o diagnóstico, basicamente, porque é o tecnécio que a gente vai falar. E aí, na aula detalhada, nós vamos falar tanto do tecnécio quanto do galho-68. E aqui, eu coloquei alguns exemplos nessa tabela de quais são os radionuclídeos produzidos nos três processos que você acabou de ver. Então, um reator nuclear, nós vamos ter o iodo-131, que é utilizado tanto no diagnóstico quanto na terapia das doenças da tireoide, o lutecio-177, o samário-153 e o molibdênio-99. Já no ciclotro, são produzidos iodo-123, galho-67, índio-111 e o flúor-18, que eu citei. E aí, nos geradores, vamos ter o gerador de molibdênio-tecnécio e o gerador de germânio-galho-68. Então, eu espero que você, nesse vídeo, tenha tido aí uma visão geral, uma visão panorâmica da produção de radionuclídeos. E aí, nos aguarde que você vai entender detalhadamente cada um desses processos. E eu vejo você no próximo vídeo. Tchau, tchau!